Dispondo apenas dessas medidas, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida encontrada pelo engenheiro foi, então, que era a medida da área do passeio em metro quadrado. A medida da área do passeio. Então, vamos lá entender melhor o que seria essa área do passeio. Voltando aqui, analisando a figura, a gente tem até o seguinte. Olhando a figura, eu estou vendo aqui que essa aqui, ó, aqui está passeio. A área do passeio é certamente essa aqui. É essa área aqui toda, ó, em amarelo. Beleza? Então, está vendo? Só de olhar para a figura eu já entendi o que eu quero. Eu quero essa área de amarelo. Beleza? A área do passeio. Não é isso? Então, ó, vou até fazer uma leitura rápida aqui do que ele fala aqui embaixo. Ele fala o seguinte, o passeio terá seu piso revestido com ladrilhos, sem condições de calcular os raios, né? Como assim os raios, professor? Está aí, ó, você tem que lembrar, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um raio aqui, né? Eu posso ter o raio total dessa circunferência. Beleza? Tranquilo? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza? Ele está falando dos raios aí, da circunferência. Então, ele fala o seguinte, sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro fez a seguinte medição. Esticou a trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta A e B, que é 16 metros. Beleza? Então, ó, já até visualizei. Método dos 50, a gente viu que é uma questão de geometria. Uma questão aqui de geometria plana. E a gente vai utilizar, né, a área... A área do círculo, para resolver. Beleza? Então, ó, vamos lá, ó. Ele, ó, está desenhada aqui a trena, que ele mediu, né, a tangente. Tangente é porque encosta num único ponto, tá? E é 16, beleza? E ele disse que os raios não foi possível calcular. Então, a gente vai ter que deixar em função aqui dos raios. Tranquilo? Sem problema nenhum, ó. Vou pegar aqui o centro dessa circunferência aqui que eu estou desenhando. Se eu puxar daqui até esse ponto aqui, é o raio. Beleza? Vou chamar de Rzinho, porque é o raio dessa circunferência menor. E se eu pegar do centro até esse outro ponto aqui, ó, né? Vou chamar de Rzão, porque é o raio da circunferência grandona. Beleza? Perdão. E agora aqui, ó, a gente sabe que o raio, né, divide em metade. Metade para um lado, metade para o outro. Então, a gente sabe que o do A até B é 16. Então, desse ponto até aqui, só pode ser metade de 16, que é 8. Tranquilo? Então, o que a gente tem aqui? Professor, está muito claro para a gente, ó. Aqui, ó, ângulozinho de 90 graus. Beleza? Porque aqui, ó, são retas perpendiculares, né? Você pode pensar que a altura, a altura e a base sempre formam 90 graus. Então, ó, R, chamo o tio Pit de novo, Pitágoras, a gente tem o seguinte, que R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Beleza? Agora, ó, a gente pode até pensar no que ele pediu para a gente. Ele pediu a medida da área, né, do passeio. Volta aqui. Vamos lá. Essa área em amarelo que a gente quer. Para encontrar essa área em amarelo, a gente já até deu o nomezinho ali, né? O Rzinho e aqui o Rzão. Para encontrar essa área em amarelo, basta eu pensar no seguinte. Professor, eu vou encontrar a área total dessa minha circunferência, que tem um Rzão como raio, não é isso? Então, a área total menos a área do chafariz, que eu vou chamar de AC. Beleza? Qual que é a área total? Professor, a área total tem um Rzão como raio. Qual é a área do círculo? Vem aqui, a área do círculo. Não, vou... Calma aí. Deixa eu só botar A aqui. A área do círculo é o quê? Pi R. Pi R ao quadrado. Beleza? Aqui, a área total, como possui Rzão, vai ser o quê? Pi Rzão ao quadrado. Beleza? Menos a área do chafariz. Se você pegar a área total e subtrair essa área do chafariz, a gente encontra, de fato, essa área que está em amarelo. Beleza? Então, é isso que o tio vai fazer. Qual a área do chafariz é Rzão? Então, menos Pi Rzão ao quadrado. Beleza? Olha para cá. Tem Pi, tem Pi aqui e Pi aqui. Fator comum, vou colocar em evidência. Então, o Pi vai multiplicar quem? É só você dividir aqui por Pi e dividir aqui por Pi. Divide pelo fator comum. Vai restar R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Beleza? Então, a área é essa aqui. A área que eu procuro é essa. Beleza? O Pi que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Beleza? Então, volta aqui no que tu já fez. A área que eu procuro é... A área que eu procuro é... Pi que multiplica Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Beleza? Eu sei quem é Rzão ao quadrado? Sei. Descobri. 8 ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. É o 64 mais Rzinho ao quadrado. Então, vai ser o Pi que multiplica 64 mais Rzinho ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Rzinho ao quadrado positivo e negativo. Vai embora. Cortei. Então, ficou simplesmente o Pi que multiplica 64. Que é 64 Pi. Show de bola. Então, a área é 64 Pi. Show de bola. Show de bola. Gabarito. Letra D. Marca aí o V da vitória. Tranquilo? Então, essa é a sua oportunidade, cara. No nosso curso de matemática para o Enem, a gente tem o seguinte, né? O que você vai ter acesso no curso? Você vai ter acesso a um módulo de matemática básica. Beleza? Vai ter acesso também a um módulo completão de matemática. Com tudo aquilo que cai de matemática na prova do Enem. Além disso, suporte. É isso aí, né? Você ficou com uma dúvida na aula. Eu não entendi isso aqui. Você não está sozinho. É só falar com a gente. Pelo suporte, tira dúvidas ao aluno. Beleza? Qualquer dúvida ali na aula. Qualquer dúvida ali nas questões. A gente vai te auxiliar. Beleza? E além disso, bônus. Que é o grupo VIP no WhatsApp. Caramba, eu vou estar ali no grupo te direcionando, te auxiliando, te orientando. Então, você vai ter esse acesso ao grupo VIP no WhatsApp. Tranquilo? E o bônus 2, o estudo dirigido. Ao final de cada tópico. Como assim, professor? Estudo dirigido? O que é isso? O estudo dirigido, cara, é questões. São questões comentadas. E, tipo, eu fiquei com uma dúvida aqui no estudo ainda, mesmo no comentário. Você pode falar. O suporte, tira dúvidas ao aluno. E você lembra lá da técnica que eu te ensinei? A técnica 20-80. Nas nossas aulas, você já vai ver que as aulas já são um vídeo. Vídeo aula. As aulas já são recheadas de questões. Sempre na técnica 20-80. 20% de teoria. 80% de questões. Então, além das questões das aulas, você ainda vai ter mais questões no estudo dirigido. Beleza? Tranquilo? Então, isso tudo você vai levar por apenas. Se você fosse somar todos os valores, 217 mais 327 mais 207, todos esses valores, cara, você ia chegar no total de 1.285. Beleza? Mas, o nosso curso, ele está com valor promocional. Não é mais 1.285. Hoje, você vai levar o nosso curso por apenas 12 vezes de 30 reais e 66 centavos. Tranquilo, professor? Você pode estar parcelando no cartão de crédito em 12 vezes. Vai pagar apenas 30 reais e 66 centavos. Gosto muito de fazer uma comparação. 30 reais por mês? 30 reais por mês é muito barato, cara. É um investimento que você vai fazer, que é a educação. Educação. Eu acho que é o melhor investimento que você pode fazer para si. Cara, eu não me arrependo de alguns anos atrás de investir em educação. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, não sei se você é igual a minha, eu vim de uma condição não tão boa. Cara, aí, só a educação tem o poder de mudar. Então, né, você quer investir em educação. Você quer melhorar de vida por meio da educação, ingressando na universidade. Nos seus sonhos, aproveite essa oportunidade. Você pode pagar apenas 30 reais por mês. Beleza? Mas, como eu sou, eu quero pagar à vista. À vista. Tem mais desconto ainda. Você vai pagar por apenas 2,97. Beleza? Então, tá aí, cara. Já deixei o meu recado para você, hein. Vem que o muro está baixo. Aproveite essa oportunidade. Beleza? À vista. 2,97. Você pode pagar uma única vez no cartão de crédito, no boleto ou no Pix. Tranquilo? Então, é isso aí, hein. É isso aí.